Maria Antonieta de Araújo Almeida do PSD foi eleita nova prefeita de Coronel Domingos Soares e assumirá a administração do município que possui mais de 7 mil habitantes a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Conhecida como Dona Maria, ela obteve 2.476 votos. Essa vitória foi muito gratificante. A gente estava afastada há quatro anos da política e resolvemos voltar a pedido da população e visitando as casas, visitando o interior do município, você via como estavam recebendo a visita da gente. Então a gente ali já sentia a vitória, mas aguardamos até o dia para termos certeza e fomos vitoriosos em todas as urnas. Isso aí é muito gratificante. Maria Antonieta, que já havia sido eleita prefeita nas eleições municipais de 2016, compartilhou detalhes sobre a composição da equipe da prefeitura e o processo de seleção dos funcionários. Eu acho que temos que fazer uma escolha técnica, porque a gente quer fazer um bom mandato e temos que ter pessoas responsáveis, pessoas que entendam o que estão fazendo e é isso que a gente quer. Logicamente, tem os cargos políticos que também sempre existem, então não dá para fugir a regra. A prefeita destaca que a principal prioridade da sua gestão será o investimento na melhoria das estradas. Coronel é uma cidade, um município com território muito grande, muito vasto e o que mais se necessita em Coronel é de estradas. Estradas bem cuidadas, cascalhadas e é isso que o nosso povo almeja tanto, porque tendo uma estrada de qualidade, a agricultura vai bem, a saúde vai bem e a educação também vai bem. Então nós temos que cuidar primeiramente das nossas estradas para dar acessibilidade às pessoas de irem e virem sem problema nenhum. Outro foco importante da administração será o incentivo à geração de empregos na região. A gente quer tentar empresas novas, geração de empregos que precisa muito para Coronel, para os jovens não terem que sair de lá, continuarem no município e vamos tentar isso, trazer empresas, trazer empregos para dar prioridade para a nossa população ter dignidade de ter seu emprego e ficar morando em sua cidade.